Prefeito, o senhor disse, nós estamos numa guerra, mas ontem o que a gente viu foi um episódio bem de guerra, né, com o presidente de um partido, de um partido importante, um partido aliado ao presidente da república, reagindo de forma grotesca à prisão. E eu queria entender uma coisa, o senhor acha que terá, e hoje, né, do seu candidato Tarcísio, já se divulga, a oposição divulgou um vídeo em que o Tarcísio elogia e agradece a participação de Jefferson na sua formação, no seu ideário político. Que impacto que o senhor acredita que esse episódio dantesco aí da nossa história vá ter, tanto sobre a campanha nacional quanto aqui em São Paulo? Tatiana, bom, primeiro, a guerra, ontem não foi guerra, porque aquilo lá não era quartel, parecia um hospício. O Roberto Jefferson é um maluco, então não é um general, se tornou um maluco. Em relação a declarações, eu, infelizmente, queria estar começando hoje com a experiência que eu tenho, mas eu já tenho mais de 30 anos de vida pública. O próprio Roberto Jefferson, eu posso dizer a você que eu tenho inúmeras declarações do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Serra, em convenções, elogiando ele, e o Tarcísio é mais um. Isso é próprio da política. Mas tem muitos anos de distância, né? Sim, 22, tanto faz agora em relação ao episódio de ontem, que é o que interessa, porque nós estamos vivendo uma campanha hoje. Que eu saiba, o candidato Tarcísio vem no Roberto Jefferson, um maluco, como eu. Então, zero a zero, nenhum problema essa gravação que ele fez, porque eu conheço gravações do Serra, minhas, do Afife, do Fernando Henrique, do Serra, do Lula. É a vida na política. Você tem circunstâncias, você tem eventos, você tem convenções, você tem reuniões, e as manifestações se impõem para que sejam feitas. E ele fez com naturalidade, num momento totalmente diferente de quem está vivendo hoje. A avaliação correta que ele tem do Roberto Jefferson, eu acho, não posso falar por ele, mas eu o conheço bem hoje, que ele vê no Roberto Jefferson, como eu também vejo, um maluco. E o senhor acha que tem impacto na campanha nacional, ou o senhor acha que é só um episódio dantesco que será esquecido?